Rato dentro da minha casa, gente. Parada, rato, mosca. Não tem mais sossego, gente. Eu tô aqui no Manor e as pessoas me chamaram pra ver isso aqui. Porque aqui tá uma imundice. Causa doença porque tá uma infestação de ratos aqui que invade as casas. E esse lixo tá aqui, segundo o pessoal aqui da Redondeza, há muito tempo. Então, assim, isso é problema de saúde grave também. Porque tem rato aqui, infestas, casas. Na minha área não tem mais condições nem de eu comer lá. Aqui vem de todo canto, é 10 horas da noite, se eu tiver ali, lá em cima. Eu vejo chegar carro, caçamba, jogando lixo, cachorro podre. Como é que a gente vai sair dessa situação se a gente não denunciar? Eu pago meus impostos, eu tenho o direito de cobrar. Tem direito mesmo. Tem que cobrar a sujeira em todo lugar. Todo lugar nosso. Todo lugar, não adianta nada. A gente não aguenta mais o começo, né? A gente fica aqui de mãos atadas. Vocês têm razão, mas vai mudar. Eu quero que mude mesmo. Mas vai, porque a gente trabalha. Você limpa a sua casa só de 4 em 4 anos? Quem limpa a casa só de 4 em 4 anos? A gente vai pra fora. E a gente vai? A gente vai? O que é isso?